A rua Magnolia é marcante para o grupo de amigos que resolveram criar um bloco de carnaval Onde eles pudessem se curtir, das coisas que eles mais gostam E é coincidência que sempre se encontravam na rua Magnolia O bloco juntamente surgiu com a ideia de um deles de fazer um carnaval diferente Porque a maioria dos blocos era Machinha, era Sabirredo, outros com rock, outros com pop E aí um deles sugeriu, por que a gente não faz um carnaval jazz? E aí aos poucos foi dando a estrutura para criar o Magnolia Que é uma visualização da tradição de Nova Aliança, pelo menos um pouquinho Tem referências musicais de Magnolia nas músicas tradicionais do carnaval E também nos desfiles sempre tem alguma referência da flor Um ponto importante do bloco foi a ideia de fazer a descentralização do carnaval de Belo Horizonte Quando se fala jazz, todo mundo acha, não, um negócio subjetivo, todo mundo sentado, não, que nada É só imaginar uma banda de Dix, só que andando, só que dançando, animando, né? Um jazz alegre, um jazz animado, para todo mundo dançar É para dançar e se alegrar mesmo É isso aí galera Dia 4 de fevereiro, às 18h30 Esperamos você Bloco Magnolia No festival de verão da UFMG Tô te esperando lá, hein? No festival de verão da UFMG Legenda por Sônia Ruberti